Fala meu brother, eu sou o Emerson Berg, esse é o quadro Berg sem edição, um quadro onde eu não corto nada e tudo que eu falo fica sempre registrado aqui pra você. Esse quadro é antigo aqui no canal, quem me segue há mais tempo já sabe. Lá nos primórdios do canal Emerson Berg, eu sempre fazia Berg sem edição. Resolvi voltar a fazer, porque é muito real, não vou cortar nenhum erro de fala, você pode rir de mim, fala o que você quiser, brother, mas a intenção aqui é eu me desafiar e trazer grandes conteúdos pra você. Porque mesmo se eu errar, eu tô evoluindo, eu tô me desafiando. Beleza, meu caro? Brother, é o seguinte, muitos homens que me seguem no Instagram, principalmente, eles têm sofrido muito com relação à ex-namorada. Parece que os caras, eles se tornaram uns verdadeiros serial killers de relacionamentos. eles começam a namorar, tem um término, daí eles passam pra outra. Começa a namorar, tem um término, passa pra outra. Ou seja, parece que os caras estão passando de mão em mão. Tudo isso porque nós homens, às vezes, nós cometemos alguns erros que são imperceptíveis. São erros que a gente comete, cara, é muito engraçado isso, mas é verdade. Sem perceber, a gente pensa que tá fazendo certo, mas na verdade, não tá fazendo nada certo. Então, cara, eu quero que você, de coração, que você preste bastante atenção nesse conteúdo, porque é importante pra sua evolução. Já convido a você a pegar a bebida que você mais gosta, sentar e assistir comigo, interagir comigo, deixar o seu comentário lá embaixo, a sua opinião, muito importante pra mim. Você sabe que eu considero demais cada um de vocês que me segue no canal. Essa caneca eu comprei numa viagem que eu fiz lá em Tiradentes, muito legal. É gostoso viajar, né, gente? E tô tomando aqui o meu cafezinho sem açúcar, muito top. Mas sem der longas, vamos embora pro conteúdo. Como eu disse, são erros imperceptíveis, tá? São isso que a gente faz, às vezes, sem perceber. Se você já percebeu, parabéns pra você, brother. Eu não sou melhor e nem pior que você. Eu só quero te ajudar. Então, já compartilha se você gostar, já comenta lá embaixo. Tamo junto. E me segue também no Instagram, viu? Arrobaemerson.berg. Eu vou esperar você lá pra tirar a sua dúvida. Brother, primeiro erro. Nunca dê à sua mulher o que ela não merecer. Não idolate a sua mulher. Valorizar é uma coisa. A mulher merece, você dá ela um presente, uma viagem, um elogio. Mas idolatria, na minha opinião, é aquela situação onde a mulher não merece e você dá pra ela alguma coisa. Tem gente que dá ursinho de pelúcia. Colega meu já deu. Essa história é muito engraçada. Eu posso até contar pra você depois. Tem gente que dá buquê de flor. Tem gente que dá joias caras, vestidos caros. Mas, quando o cara dá algo pra mulher que ela não merece, o cara tá idolatrando a mulher. E, consequentemente, ela pensa assim. Cria, assim, uma mágica na cabeça dela. Olha, esse cara é bonzinho demais, é intenso demais. E ele tá, ó, no papo. Ele é apaixonado comigo. Você perde o seu valor social enquanto homem. Ela passa por você ser presente demais, ser bom demais, até interesse pelo bad boy, pelo cafajeste, pelo cara indiferente, pelo cara que tem um sexo forte. E não por você, que está idolatrando a mulher, pagando contas, aluguel, faculdade, telefone. Cara, não faça isso, brother. Não vale a pena você investir tanto numa mulher assim. Beleza? Então, velho, entenda isso. Só dê à mulher o que ela merecer. Se ela merecer, você dá. Se não merecer, você não dá. Porque você perde o seu valor social. Ela vai aproveitar de você, vai sugar sua energia e vai, ó, vazar. Então, fique esperto com isso. Valorizar é uma coisa, idolatrar é outra. Segundo erro, eu vou chamar pra você de campos. Quando nós começamos a namorar, a gente tem um campo. O campo é a sua vida. Os seus projetos, as suas viagens, os seus amigos, os seus hobbies. A sua vida, literalmente. O campo dela é a mesma coisa. É a vida dela. As viagens dela, os passeios dela. Só que muitos casais, ou o que acontece com esses casais? Ou o cara começa a viver intensamente a vida da mulher, ou ele traz a mulher pra viver intensamente a vida dele. Mas pensa comigo. Cada pessoa tem o seu tempo. Você tem o seu tempo e ela tem o tempo dela. Como os tempos são diferentes, isso causa o quê? Desarmonia. Qual o correto de se fazer, então? Porque essa desarmonia, ela provoca o quê? Término. Ela provoca decepção. O correto é você criar, junto com ela, um terceiro campo. Você vive a sua vida, mesmo morando com ela, os seus passeios, os seus hobbies, os seus amigos. Ela vive a vida dela também. E quando vocês encontram a energia incrível, vocês criam um terceiro campo. Um campo da emoção, dos passeios, das viagens, do sexo. Ou seja, de fazer coisas novas. Mas quando você passa a viver a vida dela, ou quando ela passa a viver a vida sua, não dá certo. Esse desequilíbrio leva ao término. Então, a sacada é essa. Se você conhecer a mulher hoje, se você vai começar a namorar com ela, não deixe de aproveitar seus amigos, a sua família. Você não precisa estar presente o tempo todo. Você tem que viver sua vida e ela a vida dela. Daí, quando vocês encontram, vocês vivem coisas legais, emoções fortes. Beleza, brother? Então, porque não adianta, cara, você ser presente demais, ficar com ciúme demais. Porque se ela tiver que trair, brother, ela vai trair você. Se ela tiver que trair você, ela vai enganar você. Tá? Ela mata serviço, pega atestado, faz qualquer coisa. Não adianta ficar na cola demais. A questão é tempo de qualidade. Então, crie um terceiro campo. O campo de você dar emoção pra sua mulher. Terceiro erro, brother, que muitos homens cometem, inclusive que eu já cometi, cara. Velho, é o seguinte. A nossa comunicação, muitos de nós homens cometemos um erro grave. Nós temos uma comunicação não muito clara, uma comunicação ruim. Olha, você tem que falar desde o início. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. Ou seja, você tem que deixar as claras o que você quer. Você quer namorar? Você quer se casar? Ou você quer só pegar ela? Qual que é a sua intenção? Tudo tem que ficar claro. Porque se você tiver a comunicação ruim, isso faz a mulher ficar insegura. Daí é só questão de tempo. Ela começa a trabalhar, porque as mulheres hoje trabalham, estudam, elas saem de casa. Outro cara oportunista já encosta nela, começa a conversar. Já percebe que ela está insegura, porque você tem uma comunicação ruim. Você não sabe o que você quer. E você passa essa insegurança pra ela. Então, se você gosta dessa mulher, cara, se você está com ela, se você tem projetos com ela, isso tem que ficar claro. Porque é uma mulher insegura, ela é capaz de arrumar outro facilmente. Assim como você também. Então, pra aquela situação em que você gosta dela, passe essa comunicação legal pra ela. Deixe claro o que você quer. Quarto erro, meu brother, que eu quero que você preste mais muita, mais muita atenção. Eu sempre vou indicar livros pra você ler, porque eu acho que agrega valor. Esse livro aqui, ó. Um dos livros que mais impactaram a minha vida. Mais esperto do que o diabo. Tem uma sacada muito legal nesse livro, que tem a ver com o quarto erro. É o seu apego pelo sexo. Esse livro, ele fala claramente, brother, Se você passar a metade do tempo da sua vida que você gasta correndo atrás de sexo, se você passar a metade desse tempo correndo atrás da sua profissão, dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua realização profissional, você nunca vai conhecer a pobreza, nunca vai passar fome. E essa é a mentalidade que eu quero que você tenha. Não se prenda a uma mulher por causa de sexo. Muitas vezes, nós homens conhecemos as mulheres, elas são experientes, elas abrem a perna pra você, elas têm um sexo incrível, e você fica apegado àquilo, você fica viciado, você começa a pensar demais com a cabeça de baixo, pensando total. Daí, com o tempo, ela pensa assim, nossa, mas eu já cansei de transar com esse cara. Esse cara só tem de bom o lado sexual. Mas só, velho, que sexo é o seguinte, se a mulher for na esquina ali agora, ela consegue comprar um pinto de borracha, um vibrador, ela não precisa mais de você pra ter sexo. Daí, ela vai começar a cobrar de você. Olha, você tá muito presente, você fica muito comigo, mas qual que é o seu diferencial? Qual que é o projeto que você criou? Qual que é a sua empresa? Qual que é o que você estuda, o que você faz? Ou seja, o cara começou a ficar viciado demais, ele começou a ficar intenso demais na mulher. E quando passa a fase de sexo, de tesão, de carinho, a mulher começa a pensar em segurança. Mas como você vai dar segurança pra ela, brother, se você não vive a sua vida? Você começou a namorar, ficou viciado demais, mas você está presente demais, você deixou de malhar, você deixou de cuidar de você, você está apenas preso entre as pernas dela. Então, cara, tenha esse equilíbrio com você. Não se deixe levar pelo lado sexual. Pra você escolher uma mulher pra você, ela tem que ter caráter, tem que ser uma pessoa legal. E muitos homens ficam presos entre as pernas de uma mulher. Ficam presos pelo sexo. Não se esqueça, brother, se você passar a metade do seu tempo que você passa buscando por sexo, buscando atrás das suas realizações pessoais, você vai ser um cara incrível. Você não vai conhecer a pobreza e nem a falta de grana. Então, tenha que livre com o seu tempo. Sexo é legal, sim, mas cuide você, brother. Quinto erro, e não menos importante, na verdade, eu posso chamar isso de paradoxo, mas se a gente for levar o português ao pé da letra, é uma incoerência. Quanto mais você corre atrás da sua princesa, mais ela corre de você. Por quê? A questão é a seguinte, quando você corre demais atrás da mulher, você perde a sua essência, você deixa de cuidar de você, você deixa de pensar em você, e você fica tentando agradar essa mulher. Nós tendemos a ter o que a gente... Nós tendemos assim, nós tendemos a querer, na verdade, o que a gente não tem. E quando você mostra para a mulher que você é intenso demais, que você corre atrás dela demais, você passa para ela uma mensagem que você é desesperado, que você é muito louco com ela. Agora pensa comigo. Daí entra o valor do homem hoje em dia. Antigamente, lá no tempo das cavernas, a gente tem que pensar sempre em história e em evolução para a gente entender. Pensa num quadro negro. Se você fizer um pontinho pequenininho lá, com giz, é o tempo que você passa aqui na Terra. Então, se você nasceu em tal ano e morreu em tal ano, esse tempo que você nasceu, entre o tempo que você nasceu e morreu, é muito pouco para a evolução. Então, tem que voltar lá atrás porque as coisas vão acontecendo aos poucos. Pensa comigo. Quando era o tempo das cavernas, quando o homem começou a andar em bando, a verdade é essa, qual era o padrão de um homem moderno, um homem top? Era o cara que tinha força, membros largos, musculosos, que conseguia ferir as presas, correr atrás delas e pegá-las. Porque carne era um bem raro. Esse cara que fazia isso, ele tinha privilégio com as mulheres. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, você não precisa sair caçando animais, mas você vai ao açougue, você vai ao supermercado e faz compras. qual é o padrão do homem hoje? É o homem que investe nele, é o homem que tem equilíbrio financeiro, é o provedor, é o cara top. Porque na verdade, brother, toda mulher, sem exceção, ela quer segurança. Mas como você vai dar segurança para a sua mulher se você perdeu tempo demais correndo atrás dela e não investiu em você? Então, a sacada é essa, começa a investir em você, começa a pensar em você, começa a buscar equilíbrio financeiro. Isso atrai as mulheres. Porque se você for intenso demais, correndo atrás demais dela, o dia que ela se deparar com um cara bem cedido, que é mais indiferente, que é mais na dele, que tem sucesso em qualquer coisa que ele faça na vida dele, ela vai se sentir atraída por ele. Porque ela quer segurança, brother. E segurança tem a ver com grana, tem a ver com equilíbrio financeiro. Você sabe disso. Se você for ao supermercado hoje, as coisas estão muito caras, com 100 reais você não compra mais nada. E a mulher, ela sempre pensa em ter filhos, em ter família, a grande maioria delas. E se você não for um cara capaz de gerir esse valor na mente dela, ela perde o interesse por você. Essa é a minha luta aqui no canal. Invista em você. Cuide de você. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero o seu comentário. Eu quero a sua participação lá embaixo. Me segue no Instagram, brother. E também se inscreve no canal. Beleza? Forte abraço. Você pode contar comigo. Se você precisar, é só me chamar lá. Arroba emerson.berg Até o próximo vídeo. Shhh!